É isso aí pessoal, é a Rádio Multicamio. Pessoal, você tá vendo aí na tela Mike Tyson, pessoal. Mike Tyson. Pessoal, Mike Tyson foi desafiado pelo influenciador Jack Paul para uma luta, pessoal. Essa luta vai ser no dia 20 de julho, pessoal. 20 de julho nós vamos ver o Mike Tyson, pessoal, de novo no ringue, lutando contra Jack Paul, o influenciador, tá pessoal? Essa luta vai ser uma luta dura, né pessoal, pro Jack Paul. Tá pessoal, o Mike Tyson sem dúvida é o favorito, é uma luta de exibição, né pessoal? Mas mesmo assim, todo mundo sabe que a porrada do Mike Tyson é dura, hein pessoal? É dura! Então é isso pessoal, dia 20 de julho é a Rádio Multicamio, um abraço e tchau gente. Vamos aguardar e assistir, né gente? Eu vou assistir, vou perder não.